Não sei por que me deixou Nesta tristeza sem fim Fazendo carinho a outro Não se lembra mais de mim Choro porque sinto a dor Da cruel separação Não faças carinho a outro Que me dói o coração Não faças carinho a outro Que me dói o coração O homem não deve chorar Mas neste dia chorei Dizem que um amor se vai Mais um outro logo vem O mundo dá muitas voltas E não para pra ninguém Se o outro lhe abandonar Você vai chorar também Se o outro lhe abandonar Você vai chorar também O homem não deve chorar Mas neste dia chorei Mas neste dia chorei Você vai chorar também Se o outro lhe abandonar Se o outro lhe abandonar Você vai chorar também Que me chorar também Você vai chorar também Obrigado.